O que é a Ação da OAB? Doze anos, e a quarta palestra esse ano que eu tenho a oportunidade de ministrar na OAB. As outras três lá no Auditório Nobre, da sede, tendo em vista os nossos temas de pesquisa lá do programa de mestrado, do FMU. E agora para falar da atividade docente, da atividade como professor. Eu agradeço a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do meu querido amigo, professor Alexander Mendes Zakimi, colega de longa data, mais de uma década militamos juntos na graduação em Direito da FMU. Ele fala que ministra a disciplina dele eminentemente de forma dogmática, a modéstia. Eu já tive a oportunidade de ouvir o professor Zakimi ministrando aulas. É de um brilhantismo, de uma didática. Já ouvi interpretando Arias, canto gregoriano para o seu alunado. E os alunos com os olhos brilhando, orgulhosos, felizes. O professor Zakimi praticamente todos os sábados reúne os jovens acadêmicos, mostrando o caminho da profissão tão bonita que é da advocacia, que tanto orgulha a mim, Irineu, como professor, e hoje coordenadora adjunta do curso de Direito da FMU. Agradeço a querida amiga, professora, doutora, Mônica Tereza Mansur. Ouvi-la como ouvi um pássaro. A professora, no pleno exercício da sua paixão, do seu conhecimento, e aprendi muito com a apresentação. Fiquei até com vontade de mudar a minha aqui, para falar depois da professora Mônica, porque teria algumas contribuições a dar sobre o tema da interdisciplinaridade. Saúdo a todos os presentes no auditório. E, por fim, digo que na minha vida já tive vários professores. Alguns professores, como todos nós aqui, donos de cátedras, que se dirigem aos seus discentes na sala de aula. Mas eu também tive vários professores que jamais me ministraram uma aula em sala. E um dos maiores deles, um dos maiores desses professores, está presente aqui nessa sala. Professor Evanir Ferreira Castilho. Quando este sociólogo chegou apavorado para dar aula no Direito, há 12 anos, com a crença de poder ensinar ao alunado que o Direito não é apenas um fenômeno jurídico, dogmático, mas é um fenômeno social. Mas é uma grande responsabilidade. Eu tive muito medo no começo. Desde o primeiro dia eu tive um padrinho, um homem que me acolheu, o decano do curso de Direito da FMU, decano do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, o meu professor, o meu padrinho, professor Evanir Ferreira Castilho, a quem eu peço um aplauso. Tenho muita honra de, há 12 anos, poder falar que sou colega deste homem. Então, perdoem minha emoção, é verdadeira. E todos nós, professores, vivenciamos também a emoção como um componente do nosso trabalho. Sem mais delongas, quando o professor Zakimi me convidou e falou sobre quem seria a plateia, o auditório, eu também quis colocar a mim alguns desafios, como palestrante, como professor. Resolvi falar sobre os desafios do ensino jurídico contemporâneo, avaliação de cursos, dinâmica do aparelho formador e heterogeneidade do alunado. Aviso à plateia que algumas ideias que trarei aqui hoje é a primeira vez que as apresento em público. Algumas ideias estão consolidadas em pesquisas, em atividade docente de uma década, quase uma década e meia como professor de Direito, mas algumas ideias são absolutamente originais e novas que apresento pela primeira vez, até para podermos dialogar, sentir a repercussão e sentir se essas ideias encontrarão eco. Bom, primeiro, também os slides estarão à disposição, como falou o professor Zakimi. Eu estou falando de desafios do ensino jurídico, mas de que ensino jurídico? De qual ensino jurídico trataremos? O aparelho formador jurídico é composto de três vertentes, a rede pública federal, a rede pública estadual e a rede particular. Aquilo que eu vou falar hoje refere-se primordialmente à rede particular, a qual todos nós aqui nessa sala estamos inseridos, porque a rede pública federal e a estadual têm algumas peculiaridades, algumas características típicas, que não são as mesmas que nós, docentes, coordenadores, da rede particular enfrentamos. E em qual contexto social, histórico e perspectiva? Eu vou falar da perspectiva docente, da perspectiva de professor, coordenadora de junto do curso de direito da FMIU, mas não é uma perspectiva de avaliador, não é uma perspectiva de pesquisador científico, que também tenho estas como homem multifacetado. Vou falar da minha perspectiva docente e também o método utilizado, é o método weberiano. Eu, como bom weberiano que sou, pesquisador weberiano, cientista weberiano, uso a metodologia do tipo ideal. Primeiro, escolhe-se um fenômeno a ser estudado, o fenômeno que eu vou falar é o aparelho formador, o aparelho formador jurídico, e o passo seguinte, como bom weberiano, é identificar as principais características, os principais atributos desse fenômeno e tratá-los não como no mundo real, mas, como diria Max Weber, na sua forma mais pura. Então, eu vou falar da realidade, mas, acreditem, senhores, não estarei falando de uma universidade, de uma faculdade, ou de um aluno, ou de uma categoria de alunos em particular. Estarei falando de fenômenos na sua dimensão mais pura, na sua dimensão mais abrangente, como faria Max Weber. Essa talvez seja até uma das minhas contribuições na interdisciplinaridade, trazer a sociologia para a perspectiva do direito, para a perspectiva dos meus alunos de direito. Bom, para isso, a estrutura da minha palestra, depois eu volto, aquele slide ficou fora de hora. Primeiro, eu vou falar, se nós estamos falando de desafio para professor, desafio para coordenador de curso, sem dúvida nenhuma, o maior deles é a expansão do ensino superior brasileiro, vivenciada de uma década e meia para cá, a partir do mandato presidencial do Fernando Henrique Cardoso, a administração do Paulo Renato de Souza. E, além da diversidade e o crescimento do aparelho formador, também a heterogeneidade do alunado, que nós trabalhamos no dia a dia, heterogêneo, com alguns déficits educacionais, déficits de formação, que a gente vai falar daqui a pouco. O segundo item é o fator Enem. É Enem mesmo, não é Enad, é Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, que está revolucionando o ingresso dos jovens brasileiros na universidade. Então, isso tem, domingo passado, realizada provas, mais de 5 milhões de inscritos. Então, hoje, o nosso aluno não é mais aquele submetido ao antigo vestibular. E as universidades federais, principalmente, estão competindo com as privadas na captação do alunado. Isso tem mudado muito o perfil do alunado, que tem chegado a nós, das universidades particulares. Esse conjunto de ideias é totalmente original. Algumas pesquisas que eu tenho desenvolvido, inclusive com um grupo focal, com um alunado. E vou trazer alguns resultados preliminares, para que a gente possa conversar. E o último ponto, as movimentações de mercado no aparelho formador. Como o sistema é capitalista, as faculdades são privadas, tem ocorrido diversas incorporações, aquisições, e isso também tem colocado o desafio para nós, professores. Há um docente aqui da Universidade Anhanguera, um dos maiores players nesse mercado capitalista do ensino superior brasileiro. E depois passo às considerações finais. Também tentarei ser breve, apesar de que a agenda é bastante ampla, respeitando o tempo, para que, se possível, se não tenho pretensão que minha palestra desperte, tanto interesse e curiosidade, mas gostaria de ouvir algumas perguntas e algumas considerações antes, ao final. Então, primeiro, a expansão do ensino superior brasileiro e a heterogeneidade do alunado. Nós vivenciamos, e eu vou falar dessa coluna aqui do lado esquerdo, dos cursos de graduação, essa é uma apresentação que está na internet, que faz a demonstração do organograma da formação do ensino superior do Brasil. A nossa palestra se atém, evidentemente, ao bacharelado, que é a... Não sei se vocês estão vendo invertido aqui, para mim é a última do lado esquerdo. Eu trouxe uma lanterninha vermelha para mostrar os powerpoints, mas a nossa tela fica escondida do palestrante professor, então eu vou pedir que vocês tenham essa compreensão. Estou falando apenas, evidentemente, do bacharelado, mas não de qualquer bacharelado, e do bacharelado em direito, do aparelho formador jurídico. De fato, os desafios docentes contemporâneos centram-se, na sua maioria, nessa ampliação do número de instituições de ensino superior no Brasil, de uma década e meia para cá, o número de cursos autorizados, e também o número de alunos que passam a compor esse complexo educacional superior brasileiro. Essa expansão ocorreu a partir da segunda metade da década de 90, como eu já mencionei, no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, e eu não quero passar aqui a ideia de que eu sou crítico a essa expansão, pelo contrário, ela era absolutamente necessária. A última expansão do ensino superior brasileiro havia ocorrido nos anos 60, na segunda metade dos anos 60, quando surgiu a instituição na qual eu dou aula, a FMU. O professor Evanir está praticamente lá desde essa época. Ele começou em 1971, salvo esteja enganado, professor. 41 anos de docência na instituição. O professor Evanir sentiu o reflexo da primeira expansão do aparelho formador universitário brasileiro. A primeira grande expansão que abriu espaço também para o setor privado. Até então, o ensino era eminente público, confessional, as pontifícias universidades católicas, o Mackenzie, e outros, a igreja metodista, em parceria com a família Alves da Silva, criou a Faculdade Metropolitana Unida. Então, nós também surgimos numa primeira onda de expansão. Elas são necessárias. O Brasil viveu toda a década de 70, 80, e o começo da década de 90, com a estagnação do seu aparelho formador brasileiro, em termos de formação superior, evidentemente. Havia uma demanda reprimida, pessoas aptas a estudar, capazes de estudar, podiam pagar, custear pelos seus estudos. O Brasil precisava de bachareis, de engenheiros, de técnicos, e havia uma estagnação, e o Fernando Henrique enfrentou esse problema. Foi uma política governamental clara, com participação do Conselho Nacional de Educação, que permitiu a inclusão de setores sociais, até então, excluídos do ensino superior, o que é muito importante. Porém, também, num primeiro momento, haja visto, provocou a proliferação de universidades, centros universitários e faculdades, sem, num primeiro momento, a contrapartida da qualidade dos cursos oferecidos. Prevalece, em qualquer medida que nós adotemos, a heterogeneidade entre os estudantes. Esse gráfico é da minha autoria. Todos os anos, eu coleto os dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que dimensionam a expansão do aparelho formador superior no Brasil. A linha vermelha, a linha superior, se refere ao número de inscritos, candidatos, nos vestibulares, ano a ano. Esse gráfico começa em 1992, que é quando o INEP passa a divulgar os dados do Censo da Educação Superior, e termina no ano de 2010. Recentemente foram divulgados os dados de 2011, mas apenas ainda consolidados o relatório. Eu não consegui ter acesso às planilhas de Excel para atualizá-los. Vejam, senhores, partimos de menos de 2 milhões de inscritos, em 1992, para hoje, quase 7 milhões de inscritos. O estoque de matriculados, a linha azul, que era algo em torno de 1 milhão e 600 mil pessoas, em 1992, hoje nós temos, em 2010, mais de 5 milhões de matriculados nos cursos superiores presenciais no Brasil. A linha verde é o número de vagas, refere-se à autorização formal do MEC, mas nós sabemos que os centros universitários e as universidades têm autonomia para abrir ou diminuir o número de vagas, de acordo com o que determina a legislação e é autorizado para as universidades e os centros universitários. Mas vejam, senhores, o desafio de todos nós professores que se reflete na última linha, a linha de tom lilás, a linha última em termos inferiores. Apesar de toda a expansão no número de instituições de ensino superior, cursos, matrículas, alunos, não atingimos ainda o patamar de um milhão de formados por ano. Por ano, ingressam, como estamos vendo aqui, a linha dos ingressantes e os matriculados, temos um estoque de 5 milhões e 500 mil pessoas na universidade. E apenas um milhão de... menos de um milhão de pessoas que atingem a conclusão de curso. Nesse ato, principalmente nas universidades particulares, encontra-se aquele fenômeno que mais nos aflige o da evasão, principalmente nas faculdades de direito, aliás, porque essa grande expansão, numa boa medida, se deu naqueles cursos que exigem pouca infraestrutura laboratorial, pouco investimento tecnológico, cursos de administração, cursos de pedagogia e cursos de direito. Evidentemente, sabemos os custos, a dificuldade em criação de um núcleo de prática jurídica, biblioteca, fazer com que um curso de direito de fato funcione, de verdade, na realidade, mas, mesmo assim, foi um dos cursos que apresentaram a maior expansão nesse período. Então, a primeira grande dificuldade do professor é trabalhar nesse contexto do aparelho formador, crescente, diversificado, e que trouxe um alunado cada vez mais heterogêneo, com o qual nós devemos trabalhar todos os dias. A questão da interdisciplinaridade, a questão do ensino do direito dogmático, material, processual. Uma professora se manifestou aqui, fez uma pergunta durante a palestra da professora Mônica. Eu tenho uma certa divergência com a professora, porque, como eu ensino matérias propedeuticas, eu dou aula no primeiro ano, sempre me vi... dou aula também em várias pós-graduações, mestrado, mas estamos falando aqui de graduação. Eu coloquei a mim o desafio de tentar associar sociologia ao direito, antropologia ao direito, dou aula de sociologia eminentemente. No começo, eu fracassei. Por quê? Eu percebi, não é que o alunado tinha dificuldade, não só na FMIU, mas em vários lugares, de compreender a sociologia, ela associada ao direito. Não. O aluno ingressa e desconhece o que é o direito. O aluno, o ingressante no curso de direito, crê que o nosso ramo, sou professor de direitos há 12 anos, é uma via para o mercado de trabalho, é uma segurança para um concurso público, é uma carreira que o seu pai seguiu, um tio seguiu, a mãe seguiu. Eu não consegui ensinar sociologia associada ao direito, porque o aluno não sabe o ingressante e o que é direito. Tentei, observando meus amigos professores, evidentemente, ajudar a ensinar para o aluno o que é direito. Eu não sou formado, não sou bacharel em direito, mas o direito é um fenômeno social também, antes de um fenômeno dogmático, antes de um fenômeno legal, é um fenômeno social. Os resultados têm sido muito mais adequados à minha expectativa. além de ensinar sociologia associada ao direito, ouso também ajudar o aluno a compreender o que é o direito. Como campo de trabalho, como mercado de trabalho, como matéria de concurso público, evidentemente, mas numa perspectiva que o aluno não tem quando chega na universidade. Eu preparei esse quadro porque algumas mudanças ao longo desse período foram bastante significativas e que diferenciam o governo Collor e Itamar Franco, o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. E foram os três governos dessa grande onda de expansão e de manutenção num patamar elevado do número de alunos, do número de instituições e do número de matrículas nos cursos de direito no Brasil. No governo Collor e Itamar Franco, a agenda da universidade estava fora da agenda governamental, da agenda política e eu diria até da agenda da nação. tentávamos restaurar a democracia, convivíamos diariamente com a hiperinflação, o Brasil não havia se apercebido da necessidade de investir novamente no seu aparelho formador superior. Então o cenário, a coluna aqui para mim aparece do lado esquerdo, 1990 a 1994, estagnação no número de matrículas, inscritos e vagas, reduzida movimentação no segmento do ensino privado, poucas universidades privadas surgiram nesse período. Talvez o grande exemplo de um pioneiro investidor e corajoso foi o Digênio, que nesse período a Unip já existia como um pequeno braço do colégio objetivo, dos cursinhos objetivos. O Digênio foi um investidor, um visionário, e foi talvez o único investidor brasileiro a acreditar que nós precisaríamos de um crescimento do Parque Educacional Superior Brasileiro. O Digênio veio antes de qualquer... E a Unip, hoje se chama Unip, veio antes de qualquer expansão formal do ensino superior brasileiro que adveio do governo Fernando Henrique Cardoso. Planos econômicos sucessivos, inflação descontrolada, descontrolada, estagnação econômica, a população brasileira, poucos poderiam também custear o seu ensino superior. O Parque Educacional Público era muito pequeno, a USP aqui em São Paulo praticamente inexistia, a Universidade Federal aqui em São Paulo, exceto a Escola Paulista de Medicina, hoje o Unifesp, que é uma instituição voltada à área médica no começo, na faculdade de medicina, e hoje tem vários campos espalhados pela região metropolitana de São Paulo e em breve no interior. E inexistia avaliação, exceto as visitas de avaliadores do Ministério da Educação, do Conselho Federal de Ensino, como mencionou a professora Mônica, mas nada como nós viemos a conviver posteriormente. O provão do MEC, conhecido, instituído pelo ministro Paulo Renato de Souza, e hoje o Sinais, Enad, falar sobre os sinais e sobre o Enad na frente da professora Mônica é uma temeridade. Uma das maiores especialistas no Brasil sobre a matéria. Então eu não vou me aprofundar, porque se todos nós aqui somos pessoas envolvidas com cursos de direito, nós respiramos e falamos sobre o Enad esse ano inteiro, porque no dia 25 de novembro nossos alunos serão submetidos ao Enad, estão respondendo ao questionário de estudante na internet, então nada falarei sobre o Enad, nada teria a crescer. No governo Fernando Henrique Cardoso, nessa coluna central, foi quando nós vimos o início dessa expansão do ensino superior, que configura o parque educacional, o complexo educacional conforme hoje nós conhecemos. Ampliação no ensino superior, no que tange ao número de matrículas, inscrições e vagas. O Conselho Nacional de Educação autorizou a criação e ampliação de universidades, centros universitários, faculdades isoladas, e reitero, foi uma medida necessária. O aparelho formador brasileiro estava estagnado, sucateado em alguma medida. Então, eu estou falando de desafios aos professores, não estou criticando esse modelo, porque ele foi absolutamente necessário e pertinente. E esse crescimento, num primeiro momento, em termos de alunos, se vocês observarem aqui a coluna do meio, o terceiro quadro, o alunado que chegou a nós, porque eu já era professor, já militava na docência nessa época, foi um crescimento impulsionado, primeiro pela demanda represada nas décadas anteriores, havia um grande contingente populacional que podia custear, podia arcar com os custos da formação superior, mas as pessoas não passavam no vestibular, não havia instituições de ensino superior em número suficiente, e houve também um incremento da renda com o plano real. E foi instituído o processo de avaliação, o famoso provão do MEC. O que diferencia, para os mais jovens, aqui o provão do MEC do hoje ENAD. O provão era realizado anualmente, todos os cursos eram avaliados, não apenas de direito, como administração, economia, psicologia, hoje os ciclos são trienais, como todos sabemos, e apenas os concluintes respondiam à prova. Apenas os concluintes eram avaliados. As instituições e cursos eram classificados num score que ia de A a E, então a avaliação era totalmente diferenciada daquela que nós vemos hoje. O governo Lula, o patamar de inscrições, matrículas e vagas se manteve elevado, só que com grandes mudanças no perfil de alunado que chega nas instituições. Houve uma estagnação do segmento privado, como vimos durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então começou esse movimento de incorporações, aquisições, compras de complexos menores por complexos maiores, investimento de fundos internacionais, o que é muito bom, vivemos no capitalismo, o nosso complexo educacional superior é um ativo que tem interessado aos investidores espanhóis, venezuelanos e americanos, só que para nós, professores, isso também traz enormes desafios, como eu vou aprofundar um pouco mais no final. E houve também uma forte expansão da rede federal. no governo Lula, como não se viu antes, como ele gosta de falar, mas infelizmente temos que dar o braço a torcer, é verdade, a Universidade Federal chegou a São Paulo, chegou a rincões afastados do Brasil, norte, nordeste, litoral, região sul, e essa rede federal hoje concorre conosco das redes, das faculdades particulares na captação do alunado, o que vai trazer impactos ainda não percebidos por nós, professores. nessa coluna da direita, a terceira casela, foi o que nós temos visto, alguns programas de inclusão que equilibram o binômio da meritocracia com o combate à desigualdade. O aluno, para ter acesso à bolsa do ProUni, o Programa Universidade para Todos, Escola da Família, um programa do governo Alckmin aqui em São Paulo, excelente programa também, que os alunos prestam serviço nas escolas estaduais aos fins de semana e tem assegurado o ensino superior custeado. No primeiro governo Alckmin era muito mais abrangente, agora está voltado apenas para algumas universidades. E também nós vimos no governo Lula a ascensão econômica da classe C. Um alunado diferente, um alunado com o qual nós começamos a nos familiarizar durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas hoje é o alunado que chega a nós das universidades. E a sofisticação do modelo avaliativo com a entrada dos sinais, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e do ENAD, com o qual nós não precisamos nos aprofundar. Esses reflexos aqui são aqueles que hoje provocam os maiores desafios para nós, professores e coordenadores de cursos. Por quê? Independentemente da classe social da qual são oriundos esses novos estudantes, é muito importante que se diga isso, porque senão parece que toda crítica é uma crítica demófoba, demofobia, aversão aos pobres, nada disso, porque os pobres também, se eles fazem um excelente Enem, eles têm ocupado os melhores lugares nas universidades, mas isso trouxe novos desafios. O primeiro deles, diminuiu a faixa etária de ingresso dos jovens na universidade. Muitos nessa sala, sem dúvida, começaram a fazer faculdade com 16, 17 anos, e isso, por si, não é um problema. O problema é quando uma enorme quantidade de alunos, ainda sem a devida maturidade para estudar direito, a complexidade que se exige do aluno de direito em termos de maturidade intelectual, maturidade acadêmica, capacidade de aprender o fenômeno jurídico, o direito, no âmbito, primeiro, da sua complexidade, na dificuldade do direito enquanto técnica, dogmática, aplicação dos instrumentos jurídicos, recursosais, procedimentais. Repito, muitos aqui começaram a estudar com 16, 17 anos, a princípio não tem nenhum problema. E eu avisei no começo que eu estou falando do tipo ideal weberiano, não estou falando de ninguém em particular. Mas quando começa a chegar um alunado muito jovem, é porque também esse alunado muito jovem não precisou se preparar, como a maioria de nós aqui, para o vestibular, que é o segundo item aqui mencionado. Essa expansão fez do vestibular uma mera formalidade burocrática. E as instituições de ensino superior não têm nada o que fazer com relação a isso. Porque nós estamos submetidos a uma lógica de mercado, o vestibular faz um ranking daqueles que são candidatos a estudar na nossa casa, e nós não temos o que fazer. Porque, se antes o jovem às vezes retardava um ou dois anos o seu ingresso e fazia uma opção mais madura pelo curso, entrava um pouco mais vivido, um pouco mais rodado, trabalhava. Não é, professor Evanir? Nós trabalhamos enquanto fizemos faculdade. Então, isso faz diferença. Eu não quero que meus filhos trabalhem quando forem fazer faculdade. Mas isso, enquanto fenômeno social, faz toda a diferença. Os alunos, também o terceiro item, o mais complexo para que nós enfrentemos, os alunos ingressam na universidade muitas vezes com uma série de deficiências de formação e que acabam comprometendo o processo cognitivo e aprendizagem. Déficits no entendimento da língua portuguesa, pouca familiaridade com a leitura, quase nenhuma familiaridade com a escrita e imagine com o meio social, cultural, econômico, internacional, como depois nosso aluno será avaliado no Enad. Mas isso a gente fala um pouquinho depois. Já falei da oferta de vagas, já falei dos sinais. E nós enfrentamos cotidianamente professores o desafio de trabalhar com o alunado, sendo que mais adiante, como muito bem já expôs a professora Mônica, será cobrado não apenas uma compreensão atomizada do fenômeno jurídico, mas será cobrado, será avaliado, inclusive no exame da ordem, que incorporou agora direitos humanos, e questões relacionadas às humanidades, nos concursos de ingresso à magistratura, que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, 2007, 2009, salvo engano, deste professor, determinou que nos concursos para ingresso à magistratura seja contemplado não só a questão dos direitos humanos, a formação cultural, mas o direito e seus componentes de formação humanística, sociologia, antropologia, filosofia, e direito por força de resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, o nosso aluno será cobrado, sim, com relação à interdisciplinaridade e o componente das disciplinas propedeuticas e de formação. Mas não atomizadas e não isoladas. O aluno não deverá saber Marx, Weber, Durkheim. Ele deverá saber, compreender o fenômeno jurídico como fenômeno social. não compreender a sociedade como um artigo na lei ou um artigo na Constituição, que também é, mas a sociedade é muito mais do que isso. Será cobrado do nosso aluno uma série de referências sobre o mundo no qual ele está inserido, a sociedade, noções sobre política mundial e nacional, percepção para as questões ambientais, além de referências culturais, étnicas, e particularmente no caso das humanidades, familiaridade com a leitura e um domínio mínimo da língua portuguesa. Muito bem. O que o Exame Nacional do Ensino Médio tem? Qual a sua relação com isso que nós estamos enfrentando cotidianamente nas universidades? Com a baixa efetividade dos vestibulares e a expansão do ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio torna-se um fator determinante do ingresso no aluno em uma das redes, a pública federal, estadual ou particular? Notícia do jornal Folha de São Paulo desta última sexta-feira, feriado, Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais. Então, praticamente, inexiste mais o vestibular nas universidades federais. As estaduais não estão incorporando, principalmente aqui em São Paulo, a USP, a Unesp, não estão incorporando a mesma sistemática, mas tem atribuído bônus para alunos que vão bem no Enem, tem uma boa performance no Enem. Então, o Enem tem feito a diferença na captação não só da rede universitária federal e privada, mas também na rede particular, como eu vou mostrar mais adiante. diante do peso desse Enem, no acesso ao ensino superior total de inscritos na prova, já cresceu quase 37 vezes desde a primeira edição. Para a prova deste sábado e domingo, o número de inscritos ultrapassou 5 milhões de alunos. Todo ano, esse número tem crescido. Segundo o levantamento feito pela Folha, o Jornal Folha de São Paulo, das 165 mil vagas que devem ser oferecidas pelas federais no fim do ano, mais de 150 mil poderão ser disputadas com o auxílio do Enem, o que corresponde a 90% do total. Tornou-se um vestibular nacional. E o Enem também, além das vagas nas universidades federais, é o fator decisivo, além das políticas inclusivas que reservam vagas para negros, indígenas e egressos da rede pública, o Enem é o fator decisivo para o ingresso do aluno numa instituição particular como as nossas e o fato do aluno ser beneficiado com uma bolsa do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Então, isso cria a primeira dicotomia, o primeiro desafio. O aluno tradicional da rede pública estadual, que é conhecido como um aluno mais fraco, não é verdade. O aluno da rede estadual, da rede pública, falando aqui em São Paulo, da rede pública estadual e que se destaca, ele tem conseguido adentrar ao ensino superior em razão de uma boa performance no Enem. Então, ele vai disputar as melhores vagas do ProUni, nas universidades que têm maior concorrência aqui em São Paulo, que nem sempre são as nossas, a verdade seja dita, nas federais e também na USP e na Unesp como um modelo de favorecimento. Há um novo patamar também de FIES, financiamento ao estudante no ensino superior. Não sei se algum de vocês aqui, lá no passado, foi beneficiário do crédito educativo. O famoso crédito educativo levava 10 anos para pagar, taxa de juros enormes, um fiador com imóvel. Eu não precisei, mas vários colegas precisaram. Então, a gente sabe como era difícil conseguir crédito educativo. Ainda bem que melhorou, ainda bem que está mais fácil. E o SISU, o Sistema de Avaliação Unificada, do Ministério da Educação, então, pela nota do Enem, o aluno não disputa mais apenas a Federal de São Paulo. Ele pode estudar em qualquer federal do Brasil. Então, o Enem tem feito essa triagem. Os melhores estudantes das redes particulares do ensino médio, nem todas as escolas particulares são boas, os melhores alunos das particulares e os melhores alunos das públicas têm adentrado ao ensino superior pelo Enem. e qual os reflexos desses fatores no aparelho formador privado, nas faculdades nas quais nós damos aula. Alguns que eu tenho identificado, não apenas na FMU, mas eu tenho conduzido algumas pesquisas com grupos focais envolvendo alunos. Grupo focal é uma metodologia de pesquisa qualitativa da sociologia. Hoje, nós temos recebido o alunado que chega às instituições particulares, ele poderia ser beneficiário de políticas afirmativas, então ele tem condição, mas ele não usufrui do seu direito de ter uma política afirmativa, porque ele não sabe que ele tem direito a essa política afirmativa, ou ele vai tão mal no Enem que, apesar de ser, trazer consigo na pele, na renda, na classificação socioeconômica, os atributos para ser beneficiário de uma política afirmativa ou de uma política de critério racial, ele ou não sabe ou ele não atinge os patamares mínimos do Enem. Recebemos também alunos de classe social A e B mal avaliados no Enem, o que eu acho o aluno que mais traz problemas para nós, o aluno rico, mas que vai mal no Enem e sequer se candidata a FUVEST, não se candidata pelo SISU, porque ele não precisa, a sua família pode pagar. Estou falando do tipo ideal weberiano, não estou falando de Irineu, Mônica, Evanira, Alexander Zakimi, que de italiano foi, de japonês foi alçado alemão hoje em várias apresentações. Enfim, estou falando de um fenômeno que tem chegado às universidades também, o aluno rico com uma formação precária, porque foi, a sua família deixou de cobrar no ensino médio, o ensino médio que ele fez, apesar de pago e caro, não foi bem aproveitado, então é um desafio também. Ele também traz déficits educacionais, ele também tem carência na sua capacidade de estudar, ler e se manifestar na norma culta e na língua portuguesa. É um alunado que desconhece os modernos sistemas de inclusão socioeconômica, de política afirmativa, não é esse rico, evidentemente, porque quem estuda em escola particular está fora da possibilidade de obter uma bolsa pelo PROUNI, evidentemente, mas pode se candidatar pelo SISU. E nós temos assistido estratégias que são legítimas, evidentemente, mas estratégias agressivas das instituições de ensino superior na captação de alunos. Traz problemas para nós que somos coordenadores e professores. Se eu fosse um dono de faculdade, faria a mesma coisa, diga-se de passagem. Mas nós, professores e coordenadores, enfrentamos esse desafio. Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo, segunda-feira, 26 de setembro de 2011. Faculdades pagam ONGs e igrejas para captar novos alunos. Intermediários. Pessoas ligadas a ONGs, a igrejas, que têm a sua capilaridade, a sua estrutura pela periferia das grandes cidades. Esses membros das ONGs, não é um pastor, não é um padre, não é o dirigente de uma ONG. Às vezes é um agente comunitário de saúde, um alfabetizador, um educador, ele chega a receber cem reais por aluno que ele leva para fazer a matrícula na universidade. Só que esse aluno só consegue estudar se ele for beneficiário do FIES. Ele não tem condição de custear o seu estudo. Esse aluno é vitimado muitas vezes porque quando ele chega na universidade ele não tem condição de cursar a formação superior pelos seus déficits educacionais. ele poderia ser pela sua situação socioeconômica e muitas vezes pela sua cor da pele, pelas suas características étnicas, raciais, ele poderia ser beneficiário de uma bolsa do ProUni, mas ele não consegue pela baixa capacidade que ele tem de ter uma performance razoável no Enem. Esse aluno também está chegando agora nas universidades, eu também tenho feito pesquisas, porque eu não posso, só porque eu dou aula em uma instituição, não significa que aquela instituição mais protegida pode representar toda a realidade. Essa notícia de fato foi algo surpreendente, eu não sabia disso. Aqui é uma foto publicada no jornal Folha de São Paulo, uma classe de pedagogia de uma universidade que tem esses modelos voltados às instituições mais pobres. Políticas agressivas que copiam o modelo governamental, o que é muito bom. Aqui nós temos o Priune da Universidade 9 de Julho. Esse modelo faz com que o aluno seja beneficiário, é muito mais honesto, evidentemente, se o aluno seja beneficiário de bolsa se ele prestar serviços a uma ONG, que está aqui, o Movimento Paulista. Eu soube disso lendo o jornal Metronilus, eu adoro o Metronilus, leio há mais de 20 anos, porque também é um termômetro importante das mudanças sociais. É um jornalzinho fornecido gratuitamente no metrô. E hoje cada edição do Metronilus tem mais de 10 anúncios de faculdades e universidades. Então é um termômetro importante para nós, avaliadores, professores, coordenadores e estudiosos da temática, saber. Porque parece que o pobre chegou na nossa faculdade, que era um castelo da Cinderela, chegou com um ariete tentando derrubar a porta. Ele foi chamando, ele foi trazido para dentro da instituição. A nossa responsabilidade como professor é trabalhar com esse alunado. No caso, a Uni9 está promovendo essa política. Eu não sou professor da Uni9, aqui a reflexão, evidentemente, é um aluno que vai prestar serviços comunitários numa ONG e terá até 80% dos seus estudos custeados pela instituição. Talvez isso faça diferença na interdisciplinaridade e na formação desse aluno. Mas eu não tenho ainda, esse é um programa novo que surgiu agora, em 2012. Outra coisa extremamente importante, ao meu ver, que poucos têm se apercebido, nós, professores, nossos cursos, nossas avaliações serão, nossas instituições serão avaliadas duramente no Enad, no exame da ordem, nos concursos, e o Enem, ao esvaziar o melhor aluno das redes públicas, das redes privadas, ao tirar da universidade particular esse aluno, faz com que nós, professores, coordenadores e membros de faculdades particulares, sejamos duplamente penalizados. Porque está agora havendo uma unidade pedagógica conceitual entre o Enem, o Enad e os parâmetros curriculares nacionais dos cursos de direito que a professora Mônica apresentou. Observem os senhores. Essa unidade pedagógica conceitual. Nós seremos cobrados por aquilo que o nosso aluno não aprendeu no ensino médio e na sua formação pretérita. Critério de redação da prova, desculpem, critério de correção da prova do Enem aplicada neste último final de semana. Domínio de cinco competências. Domínio da norma padrão da língua portuguesa, Enem, estou falando do ensino médio. Compreensão e desenvolvimento do tema, construção e defesa de um ponto de vista, argumentação proposta de intervenção para o problema. Professor Evanir, como nós gostaríamos que o nosso alunado do aparelho formador superior jurídico do Brasil trouxesse consigo já, estou falando não de ABC, mas modelos tipo ideal, modelo que não tem relação com a realidade, é um modelo teórico, modelo de pesquisa, modelo Weberiano. E o nosso aluno que não traz isso será cobrado pelo avaliador do MEC, que ao observar o artigo 3º dos parâmetros curriculares nacionais que a professora Mônica apresentou, exige-se sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise e domínio de conceito e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade, aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da ciência do direito na prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Também creio que nós devemos devolver o nosso alunado para a sociedade com esses conhecimentos. E o terceiro, o ENAD. 25% da formação geral, 75% do componente específico, todos nós faremos, nossos alunos farão esse ano. E o que se exige no ENAD? Olhem, vejam, observem os senhores e as senhoras, a unidade pedagógica conceitual entre o Enem, os parâmetros curriculares nacionais e o ENAD. Referências sobre o mundo, sobre a sociedade, atuação de política mundial, nacional, políticas públicas, referências culturais e étnicas, familiaridade com a leitura, domínio mínimo da língua portuguesa, porque há cinco perguntas dissertativas, duas do componente da formação geral, três do componente da formação, três do componente específico, tem que falar certo, senão a professora não vai achar como uma prejudição de casa corretamente. Em termos de jurisdição, como também diria Max Weber, de resolver esses problemas que escapam da dogmática jurídica, da sociologia, da ciência política, da filosofia, porque nós seremos avaliados duramente pelas instituições governamentais. E eu sou também favorável à avaliação, diga-se de passagem. Também sou favorável à avaliação. Extremamente importante, afinal de contas, a sociedade confia nos outros, o aparelho formador. Então a sociedade também, por intermédio do Estado, do Ministério da Educação, dos sinais e do INEP, tem a competência formal e social de nos avaliar. por outro lado, cobram de nós algo que escapa do nosso alcance e da nossa competência, inclusive. E o MEC é insaciável. Foi divulgado agora, no dia 20 de setembro de 2012, a criação de um instituto para unificar as diferentes avaliações. O setor privado será objeto dessas avaliações e se manifesta preocupado, evidentemente, porque o INEP pretende concentrar as diferentes áreas de avaliação numa única, não sabe ainda, uma autarquia, um órgão, um órgão não pode ser, mas enfim, uma subdivisão, uma coordenadoria, uma diretoria no INEP, para unificar as avaliações e nos acompanhar ainda mais de perto. Por fim, essas movimentações de mercado no aparelho formador, já estou me dirigindo as palavras finais, não quero exaurir, ainda estou no tempo que a mim foi permitido pelo professor Zakimi, mas não quero cansá-los com a apresentação. A profissão do professor se transformou nesses últimos anos. Há uma década, uma década e meia, era um mercado para poucos. Foi quando eu adentrei com enorme dificuldade e como cresceu o aparelho formador, cresceu o número de instituições, cresceu o número de instituições, também, houve a necessidade de captar mais professores e com as regras inalienáveis do mercado, uma oferta maior de professores, a concentração das instituições em alguns complexos educacionais privados, ser professor hoje é uma tarefa muito mais difícil em termos de remuneração aos docentes, em termos do pagamento de horas adicionais para pesquisa, para preparação das aulas, para correção de provas. E eu, no começo, eu me apresentei e falei que vou falar aqui como professor e coordenador de curso. Se fosse um empregador, talvez falasse diferente, certamente falaria. Porque o empregador tem as suas responsabilidades com a família, com os acionistas, com a sociedade, conosco professores, de nos pagar, evidentemente, mas hoje ser professor é muito diferente do que ser professor há uma década, uma década e meia, por conta dessa dinâmica do aparelho formador enquanto empregador. Somos abnegados, somos apaixonados, somos, enquanto categoria, evidentemente, remunerados, às vezes, de forma não condizente com a natureza da nossa missão, a responsabilidade a nós atribuída e o aspecto sagrado que há no sacerdócio, na docência, desculpem, evidentemente. E sagrado aqui, evidentemente, nada metafísico, Weber diria que sim, inclusive, na ética protestante e o espírito do capitalismo, mas sagrado em termos sociais, na nobreza e na importância da nossa missão. Por isso eu vou pular aqui os slides que eu falava da dinâmica do aparelho formador, já os expus aqui verbalmente. Considerações finais. Eu não trago respostas, evidentemente, para essas questões aqui colocadas. Algumas eu saberia, mas não tenho aqui a ousadia de trazê-las. Primeiro, algumas respostas conceituais. A professora Mônica já foi muito feliz ao colocar a questão da interdisciplinaridade, mas eu me socorro de um filósofo, doutrinador jurídico português, também gosto muito do que ele escreve, nem sempre do que ele faz, o Boaventura de Souza e Santos. Nas suas obras, ele tem denunciado a fragmentação do ensino jurídico, como também falou a professora Mônica. Um apartamento, uma separação entre o ensino jurídico e a sociedade. O nosso aluno não será cobrado no exame da ordem, no concurso, no Enad, a saber se Tísio é sócio de Tércio, se Betão matou zelão, se Pedro tem o pé preto, etc. Ele não será mais cobrado dessa forma, inclusive no exame da ordem. Ele será cobrado a solucionar problemas complexos, situações reais ou situações abstratas, mas que se referem ao mundo real, não apenas a teoria, não apenas a dogmática ou a aplicação fria da norma. O modelo hoje, avaliativo, o modelo, inclusive no mercado, é assim. Ninguém chega, um cliente não chega para o advogado trazendo o artigo, a tipificação do crime, mas isso sempre foi assim, não é, Zaquim? É que hoje o advogado ele precisa ter uma atuação mais dinâmica pelo excesso de litigiosidade, pela complexidade das lides, dos conflitos que vão ao poder judiciário, desafios da advocacia tecnológica, o processo eletrônico, enfim, os desafios do advogado são outros, mas não é o Betão e o Zelão. E cabe, mesmo diante de todos esses desafios e todos esses problemas aqui colocados, em termos de pesquisa social, principalmente, nós professores ainda temos sim espaço para intervenção. Não apenas dentro da sala de aula, no momento que nós estamos fazendo aquilo que mais amamos, que é ministrar a matéria, ministrar a aula, mas também no âmbito da revisão dos conteúdos programáticos, na interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade não se dá apenas na matriz curricular, como falou a Mônica. Os sociólogos, eu sou um dos poucos sociólogos que dialogam com o mundo jurídico e meus amigos estão aqui para comprovar isso e não é um mérito meu particular. Eu creio que a minha missão é meu dever. Os sociólogos têm preconceitos, cientistas políticos, os professores que são das dogmáticas jurídicas que vão dar aula de sociologia, de antropologia e de ciência política também não têm a devida competência e formação. Então são desafios cotidianos, desafios que a miúde nós temos que enfrentar, mas nós temos espaços, sim. Iniciação científica, pesquisa, monografia, mas principalmente essa paixão pela docência que nos une, nos incendeia e nos move. Muito obrigado. Obrigado.